Tá bom né gente, começou aqui o vídeo como? Começou simplesmente com um boss spawnando, mas simplesmente eu vou estar girando uma fruta né, como vocês viram na thumb e no título, mas bora estar girando uma fruta, mas antes eu quero pedir uma coisa pra você, deixa o seu like pra tá fortalecendo e pra tá divulgando mais o vídeo, beleza? Deixa o seu like rapidão aí, enquanto eu vou girando a fruta, tomara que venha uma fruta boa, então me desejem sorte, pelo amor de Deus, eu tô com tanta grana mano, eu vou gastar mais de 200 mil de grana só com uma fruta, e gente, sério, antes de eu abrir o inventário, por favor, deixa aquele seu like, porque meu Deus cara, eu quero muito ver qual fruta veio, mano, mano, não vem fruta ruim, pelo amor de Deus, não vem fruta ruim, ah cara, meu Deus, mentira, mano, mano, eu gastei, eu gastei, 200 mil, mais de 200 mil, com este lixo, vocês vão ver o que eu vou fazer com essa fruta, galera, vocês estão vendo essa fruta, vocês estão vendo isso aqui, então, vai ser o que eu vou fazer, simplesmente, gota, alimente o mar, agora, tchau tchau gente. Tchau, tchau.